Viva Malta Eu fiz uma sondagem, muitos de vocês viram no próprio Youtube, em que perguntei-vos se queriam que eu deixasse estas simulações para quando saísse a coleção do futebol ou se queriam que continuasse, mas com outra coleção, visto que já não tenho mais aquelas saquetas da Liga dos Campeões com que fizemos as primeiras 4 jornadas. E portanto, muitos de vocês votaram, aliás, a maioria de vocês, 90% da última vez que eu vi, 90% de vocês votaram para continuarmos com as simulações, mesmo com outra coleção, e a maioria também de vocês que comentou preferia que eu fizesse com saquetas do ano passado do futebol 2018-2019. Excelente ideia, sem dúvida alguma, mas infelizmente eu já não tenho estas saquetas, malta. Poderia ainda tentar arranjar, mas também não seria assim muito fácil, seria se calhar um bocadinho mais caro. Enfim, portanto, isto também tem que haver aqui contenção de custos, e portanto, olhem, vamos fazer aqui com saquetas da Rode para o Euro 2020, vamos utilizar novamente o mesmo método que fizemos para as primeiras 4 jornadas, ou seja, as equipas que saírem aqui serão atribuídas às equipas portuguesas. Como de costumatão, também como fiz nas primeiras 4 jornadas, tenho então aqui a listinha que vamos ver, vamos aqui detalhar agora, visto que esta é a primeira vez que vamos usar. Portanto, como podem ver, temos então aqui, por exemplo, o Aves foi atribuído à Polónia, isto essencialmente tem a ver equipamentos com as cores, enfim, tudo o que seja muito parecido. Bomenenses ficou aqui com a Escócia, o Benfica ficou com a Bélgica e com a Espanha, duas equipas fortes. Temos aqui o Boa Vista, que ficou com a Croácia, isto foi mais pelo padrão, não é, é xadrezado. Depois temos aqui o Braga, que ficou com a Dinamarca e com a Turquia. Como podem ver, há aqui equipas, as equipas mais fortes da nossa liga, têm direito a duas equipas, que é para lá estar, dar alguma vantagem a essas equipas, tentar ser o mais realista possível. Depois temos o Famalicão, que ficou com a Grécia, Gil Vicente com a Noruega, Marítimo com a Hungria, Morirense com a República Checa, não faz grande sentido, mas, mais uma vez, nós temos muitas equipas de verde, ao contrário destas equipas que a gente apanha aqui das Rhodes e das Liga dos Campeões, enfim, que não têm muito verde. Depois Passos Ferreira ficou com a Roménia, Portimonense ficou com a Alemanha, o Porto vai estar com duas equipas de azul, França e Eslováquia, Rio Alve ficou com a Irlanda, cá está, uma das poucas equipas de verde, Santa Clara ficou com a Suíça, Sporting ficou com Itália e Galvez, eu sei, não tem grande coisa a ver, Itália e Galvez não têm verde nos seus equipamentos, mas nas bandeiras, pronto, estive a ver, a bandeira de Itália e a bandeira de Galvez têm verde e, por isso, pronto, é uma forma, também tinha que se atribuir duas equipas ao Sporting e, pronto, foi as melhores que eu tentei arranjar. Depois temos Tundela que ficou com a Suécia, Vitória de Imaranjo ficou com a Inglaterra e, por fim, Vitória de Sobó ficou com a outra equipa de verde, a Irlanda do Norte. E, portanto, ficaram aqui algumas equipas de fora, uma delas, vocês já repararam certamente, é a nossa seleção, Portugal, como eu fiz, se calhar, o ano passado, em que jogámos com o Cromos do Mundial, mais uma vez, eu deixei Portugal fora, Portugal é a equipa de todos nós e, por isso, não seria justo atribuir a uma equipa portuguesa. Fica de fora, juntamente com a Holanda, desculpem, e também com a Finlândia. Portanto, estas três equipas, se saírem em cartas destas três equipas, não vão contar para nada. Vamos, então, fazer a abertura, já sabe, então, que cada carta de jogador conta como um gobo, cada carta de guarda-redes defende um possível gobo, não retira, mas defende um possível gobo que possa ser marcado pela equipa adversária. E, depois, também temos aquelas cartas da Nations League, essas aí vão ficar também de fora, não vão servir para nada. Poderia servir para um VAR, mas, para ser mais, se calhar, coerente, com o que fizemos também nas jornadas passadas, e até porque não temos todas as equipas da Liga das Nações aqui presentes. Aliás, todas as equipas daqui, vá, podemos dizer assim, só algumas equipas é que têm, portanto, só algumas é que teriam VAR. Não seria justo. Vamos, então, começar, malta, ver, então, como é que isto corre. Portanto, isto aqui são saquetas que, posso dizer, que até vieram aqui no multipack, tinha aqui de parte. Portanto, dizem aqui, não tive individual for sale. Tem aqui os rácios, já sabem como é que isto também funciona. Há sempre cartas mais complicadas de sair. Veremos, então, como é que isto corre, malta. Vamos lá. As saquetas muito fáceis de abrir. Portanto, vamos, então, começar aqui com uma carta da França. A França está atribuída, isto nem preciso ver, já ficou vogue na cabeça. A França está atribuída até ao Porto. O Porto começa, então, a ganhar 1 a 0 frente ao Portimonense. Depois temos aqui o Solcheque da República Checa. República Checa é para o Morirense. Portanto, Morirense a ganhar em casa do Santa Clara. Temos aqui uma equipa de verde da Irlanda do Norte, o Norwood. Portanto, a Irlanda do Norte vai para o Vitória de Setúbal. O Toro de Setúbal vai ganhar, então, ao Braga, 1 a 0. Temos aqui um guarda-redes da Escócia, Alan McGregor. Escócia está atribuída, deixem-me ver, ao Belenenses. Portanto, se o Marítimo marcar, se calhar uma carta para o Marítimo, não vai marcar porque temos, então, aqui a carta do Alan McGregor. Depois temos esta especial. Primeiro vamos aqui ver Axel Witzel. Isto é Bélgica. Bélgica estará atribuída ao Boa Vista, ao Benfica, desculpem. E o Benfica passa, então, a ganhar frente ao Gil Vicente, 1 a 0. Carta especial, boa. É uma carta goaltopper, uma carta power. Gosto sempre destas cartas. São as minhas cartas favoritas. Jordan Pickford, que será até um guarda-redes inglês, vai servir para o Vitória de Guimarães defender um possível golo do Aves. Portanto, neste caso, se calhar uma carta para o Aves, não vai contar porque temos aqui o Jordan Pickford, Inglaterra, que está atribuída, então, ao Guimarães. Vamos à segunda. Portanto, dá para ver que era uma fã. Dá para ver pela carta. Podemos, então, aqui, Ricardo Rodrigues, da Suíça. Suíça é Santa Clara, portanto... Peço desculpa. Santa Clara. Santa Clara, que faz, então, aqui, o empate. Frente, temos que pôr, assim, se calhar um bocadinho vado, que é para vermos qual é que é o clube. Depois temos o Ryan Frazier, da Escócia. Está acima da Escócia, por agora, não é? Bolonenses. Portanto, Bolonenses não só têm aqui este guarda-redes para defender, como também têm aqui este golo do Ryan Frazier. Depois temos aqui o Stefan de Vries, da Holanda. Já sabe, então, que a Holanda não está atribuída a ninguém. Temos o Savil, da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte também já tinha saído, não? Já cá está. Portanto, se tu bola ganhar ao Braga, 2-0. Depois temos esta carta especial. Vamos primeiro a esta, o Chique, da República Checa, que faz, então, o 2-1. Portanto, não durou muito tempo o empate. 2-1 para o Moreirense. E, agora, carta especial. Uma carta da Noruega. O Tariq Elionussi. Uma carta fans favorite. Agora, deixem-me lá ver. A Noruega está atribuída ao Gil Vicente. Portanto, o Gil Vicente consegue fazer aqui o empate frente ao Benfica. Aqui com uma carta especial. Vamos lá, então, à terceira saqueta. Portanto, vem mais uma fans. De certeza absoluta. Temos, então, primeiro aqui o Jor Ganssen, da Dinamarca. Dinamarca, acho que é da Bélgica. Desculpem. Da Bélgica não é, de certeza. Portanto, Dinamarca. Cá está, Braga. Portanto, Braga, 2-1 a reduzir. Temos o guarda-redes da Bélgica. Portanto, isto vai servir para defender um possível golo do Gil Vicente. Atenção que não retira. Portanto, o Benfica tem, então, agora aqui o Courtois a defender. Temos um Govo Canté, França. Está o 2-0 para o Benfica. Temos uma carta de Portugal. Não está Rui Patrício. Mas, lá está. Portugal não tem aqui equipa atribuída. Temos Ashley Williams de Galvez. Galvez está atribuído ao Sporting. Portanto, o Sporting também agora a ganhar em casa do Govista. 1-0. E depois temos aqui carta especial da Noruega. Novamente da Noruega. Mas, temos, então, aqui, Thibaut Courtois a defender a carta. Que, senão, seria o Gil Vicente a passar para a frente. Seria aqui uma grande surpresa. Mas, com a carta do Thibaut Courtois, defende, então, aqui, este golo do Gil Vicente. Continua tudo igual a 1. Vamos, então, aqui à 4ª saqueta. Portanto, desta vez temos, então, um jogador da Roménia. Que será uma equipa da Amarela. Agora, falta saber se é Tondela ou Passos de Ferreira. A Roménia é Passos de Ferreira. Estão a ganhar 1-0 em casa do Famalicão. Mais uma carta portuguesa. Danilo Pereira. Também não conta, como é óbvio. Temos mais uma carta da Roménia. Logo, quase 2 de seguida. Peguei para o Passos de Ferreira. Temos a Finlândia, que é uma das equipas que também não está aqui, não está atribuída. Não tem equipa portuguesa atribuída. Temos, também, então, aqui, o Radek, novamente, da Finlândia. Portanto, isto é Finlândia e Roménia. Nesta saqueta está a vista. Carta especial é o Griezmann. Game Changer. Uma carta power. Muito bem. Sendo assim, o Porto está a dar aqui uma boa goleada. Quase, quase goleada. Aqui ao Portimonense. 3 a 0. Já sabem, cartas especiais. Não sei se disse no início, mas cartas especiais também contam com apenas um golo. Ou uma defesa, neste caso, por exemplo, do Pickford. Também tem aqui as cartas golo-stopper. Vamos, então, à última vez. Claramente, uma fans' favorite. Por acaso, não vem nenhuma carta da Nations League. Portanto, temos, então, aqui, Chime. Acho que é Chime que se diz. Da Croácia. Já sabem que isto é achadrezado. Portanto, vai contar como um golo para o Boa Vista. E o Boa Vista consegue empatar aqui na última saqueta. Frente ao Sporting. Temos, então, o Duda, a Esvováquia. Esvováquia é para o Porto também. Portanto, o Porto 4 a 0. Muito bem. Depois temos Kevin De Bruyne. Que, provavelmente, vai dar aqui, se calhar, a vitória ao Benfica. Mesmo no final. E a carta do Thibaut Courtois deu muito jeito para defender. Se não, tinha terminado, se calhar, com um empate. Temos, então, o Pelcas da Grécia. A Grécia está atribuída ao Famalicão. Reduz aqui para 2 a 1. Carta especial. Depois vamos ver. Temos aqui primeiro, então, a carta da Suíça. Suíça pertence ao Santa Clara. Portanto, Santa Clara também consegue empatar aqui no final. 2 a igual. E esta carta ainda pode mudar aqui muita coisa. Carta especial que é uma Rising Star, que é do Alexander Arnold. Portanto, Inglaterra. Inglaterra está atribuída ao Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Onde é que ele anda ao Vitória de Guimarães? Ah, está aqui. Ok, ok. Portanto, não serviu para nada esta carta do Pickford. Vamos já tirá-la, porque já não temos mais chaquetas. Portanto, este sim é que conta como o Globo. Guimarães mesmo, podemos ver já nos descontos, marca até um frente ao Aves e consegue até uma vitória aqui por 1 a 0. E pronto, Malta. Portanto, terminada aqui mais uma simulação de jornada. Espero que tenham estado como é. Vamos aqui, obviamente, recapitular como é que ficaram os resultados. Portanto, 2 a 1 do Setúbal ao Braga. Há alguma surpresa, não é? Visto que o Braga até tem direito a duas equipas, que é, deixe-me já agora ver, Dinamarca e Turquia. Portanto, não sei nada da Turquia. Depois temos, então, aqui 2 a 1 agora do Passos Ferreira ao Famulecão. 2 a 1 também do Benfica ao Gil Vicente. 1 a 0 do Vitória Guimarães ao Aves. Temos também aqui 2 igual entre o Santa Clara e o Morirense. Um jogo aqui empatado a 0. Portanto, não é muito usual aqui nestas nossas simulações. Rio Aves e Tondela. Marítimo perdeu frente. Vamos tirar também este, é verdade. Porque isto é o guarda-redes. Alan McGregor não serviu também para defender. Portanto, 1 a 0 do... Desculpem, Bovenenses ao Marítimo. A goleada da jornada aqui na nossa simulação. 4 a 0 do Porto ao Porto Imenense. E também, com alguma surpresa aqui, dos grandes, dos três grandes, vamos dizer assim, o Sporting a perder pontos aqui para o Boa Vista, empatando a 1. E pronto, uma alta, portanto, terminadíssimo. Já sabem, se gostaram, deixem aí o vosso gosto, que é sempre muito importante. Como sempre, já sabem que isso dá motivação ao canal. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscreva-se ao canal, claro. Neste momento, também já estou a ver aquela tabelinha com os resultados totais, não é? Aqueles quadrados, não é? Em que dá para ver todos os resultados até agora. Portanto, aí podem ver todos os resultados que aconteceram desde a jornada 1 à jornada 5, que é também esta incluída, claro. Neste momento, também já estão a ver aí a classificação atualizada da nossa simulação. Não tem nada a ver, relembra-se, não tem nada a ver com a classificação real. Portanto, isto aqui é só mesmo pela piada. Se vocês quiserem, pois podem comparar. Mas, neste momento, a classificação aqui das nossas simulações é a que estão a ver. E pronto, uma alta, terminado mais uma jornada. Esperemos, se calhar, para o próximo vídeo já tínhamos cromos do futebol. Não está muito longe, pelo que já me percebi. Se calhar, para a jornada 6 já teremos mais uma nova simulação, mas com os cromos da Liga Portuguesa. É esperar para ver, ok, malta? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.